Boris Katalimov foi um enxadrista soviético que, embora desconhecido nos nossos dias, chegou a ser o número um em seu país natal, o Cazaquistão. Na partida que veremos, jogada em 1959, seu oponente é o russo Georg Ilivitsky, que chegou a ficar em terceiro lugar no campeonato soviético de 1955. Katalimov, jogando com as brancas, abre com B4, a chamada abertura polaca, E5, bispo para B2, F6, E4. Este é o gambito Tartakauer, as brancas deixam o peão de B4 desprotegido, mas tem um desenvolvimento acelerado. As pretas tomam em B4, bispo para C4, cavalo para E7, dama para H5 dando cheque, cavalo para G6 bloqueando cheque, F4. As brancas entregam mais um peão, que é imediatamente tomado pelo segundo jogador. A intenção deste sacrifício é abrir o centro para um controle maior do bispo posicionado em B2. A3, D5, bispo toma em D5, C6, o bispo volta para B3 e as pretas oferecem uma troca de damas em A5. As brancas recusam a troca e jogam E5, bloqueando a quinta fileira. As pretas seguem com bispo para E7, protegendo a peça, mas permitindo às brancas um lance tático sensacional. Por isso, pause o vídeo, reflita a respeito da posição e não prossiga antes de ter encontrado a 11ª e última jogada das brancas. Katalimov seguiu aqui com o surpreendente bispo para F7, dando cheque e as pretas abandonaram, porque se o rei toma o bispo, as brancas respondem com o peão para E6, dando cheque e as pretas perdem a dama num lindo ataque descoberto. A única alternativa seria rei para F8 ou D8, tanto faz, mas o bispo pode agora tomar o cavalo das pretas em G6 e as pretas não podem retomar com o peão ou perdem a torre em H8. Com um cavalo a menos e sem poder fazer o roque, as pretas abandonam, demonstrando a importância de se prevenir ataques descobertos. E se você gostou da partida, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal para não perder as próximas publicações. Bons jogos e até a próxima oportunidade!